Isso, começou muito nessa época que eu tava contando sobre lá atrás, de ter essa ideia. E aí, dessas manutenções todas que eu fazia, eu falei, pô, tem que fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa, vou fazer alguma coisa. E sempre comecei a fazer isso. E aí, o que aconteceu? Quando eu saí dessa empresa, eu comecei a juntar lixo eletrônico dentro de casa. Eu já sabia como é que funcionava o comércio daquilo ali, sabe? E o descarte dessa porra é difícil até hoje, né, cara? É difícil até hoje. E a gente trabalha isso dentro e de fora, cara. Vai tudo vapor. O que eu mais trabalho hoje é a educação ambiental. Porque primeiro eu tenho que fazer uma educação com a população pra ela entender por que ela tem que jogar isso fora corretamente. Porque todo celular que ela tem, ela joga no lixo comum. É, cara, eu acho que eu tenho uma gaveta lá em casa lotada dessas coisas. Bateria, pilha, componente. E todo mundo tem. Então são coisas assim que, pô, e aí, o que eu faço? Exatamente. Justamente porque, assim, pelo menos entender que você não pode jogar direto no lixo, você já entendeu assim, não, isso aqui eu não posso jogar no lixo, eu vou guardar aqui e depois eu me viro com isso aí. Então se você tá pegando pessoas ainda jogando papel no chão, como é que eu vou fazer ela descartar o lixo corretamente? É o que você falou, né, cara? A base é muito ruim. A base é muito ruim. Então a gente tem que trabalhar muito a base. A parte que eu mais gosto de trabalhar é a base. Adoro trabalhar com colégio, com crianças, sabe? Eu acho que o nosso futuro são as crianças. Se a gente plantar nelas agora, fizer isso tudo acontecer, a gente vai ter um futuro diferente. Se for igual tá sendo, cara, só tá piorando. Eu não tô vendo perspectiva melhor das coisas que estão melhorando em questão de ensino, das pessoas que têm mais acessibilidade dentro do celular, de tudo, mas ela não tem conhecimento do que ela tá lendo. E talvez ela nem tá lendo o que ela deveria ler. Mas não acompanha, né, cara? A tecnologia... Tipo assim, o sistema de educação não acompanha a velocidade da tecnologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então hoje eu acho que no Brasil, o carro que mais deveria ser pago é a professora. Concordo. Sabe? É o cara que deveria ter o maior salário que existe ali. O maior benefício é o professor. O cara deve estar sofrendo nesse colégio hoje em dia. Deve ser impressionante. É no Japão que o professor recebe mais que todas as classes? O Japão depois da Segunda Guerra Mundial ia. O Brasil é muito infantil, porque essa lá... Ganhar mais que médico, mais que tudo, né? O que é a base. O professor de ensino infantil, não sei lá, não sei lá. É um país que... Olha como é que se desenvolveu. Olha o tanto que sofreu e investiu em educação. O Japão já foi destruído por bomba, por não sei o quê. E se reconstruiu, acabou de se reconstruir, e tá maior que todo mundo que nunca foi destruído, né? Mas sabe o que é que o Japão desse pulei? Que quando acabou a Segunda Guerra, todos os tratados lá, por causa da guerra e tal, proibiram eles de ter armamento bélico. Aí os caras investiram tudo em tecnologia e educação. Aí, puf, o país explodiu. A Coreia teve uma situação parecida também. Os caras começaram a investir... Tem até um texto muito famoso que roda a internet, que são as 10 lições da Coreia. Os caras começaram a investir em educação, cultura, aí faziam lá uns planejamentos de pintura nos prédios pra botar a criança pra pintar coisa e tal. Em 10 anos, a economia dos caras mudou totalmente, assim. Acho que falta isso no Brasil, sabe? Mudar esse sistema aí, porque sem esse sistema, você não vai conseguir chegar em algum lugar nenhum.